E, meu, como que é o Rio de Janeiro? É porque, assim, eu não consigo, juro. Não entra muito pra mim o Rio de Janeiro ser uma cidade universitária. Pelo menos na perspectiva que eu tenho daqui. Porque, meu, o interior de São Paulo, a vida universitária é, tipo, galera andando de samba, canção, abadá, pijama e no de cobertor pra aula. E, tipo, sei lá, você vai pra capital, né? Pra São Paulo, cidade. Já muda bastante. E como que é, por exemplo, tá no Rio de Janeiro? Que ainda você tem praia, você tem um turismo absurdo, você tem gringo pra caramba, às vezes. Como que é, tipo, essa distribuição? Como que é a vida universitária no Rio de Janeiro? É muito movimentada. Eu acho que essa é a primeira coisa. A gente tem uma troca muito grande. E, inclusive, isso que você falou que tem muito gringo, as universidades daqui têm muitos alunos estrangeiros. Porque, por exemplo, a UFRJ, eu acho isso uma coisa muito legal, ela tem convênio com um monte de universidades lá fora, dos Estados Unidos, da Europa. Então, de vez em quando, vem um estudante pra cá, pra poder aprender, com a gente passar uns seis meses aqui. E alguns dos nossos podem ir pra lá também. É uma coisa muito legal. Quando você entra nessas universidades, a universidade custeia pra você estar lá fora. Não a sua acomodação. Isso, assim, acomodação, voo, você vai ter que ver. Mas, por exemplo, faculdade, sei lá, de Nova York, lá nos Estados Unidos, não vai ser totalmente de graça. Tem o custo pra você estudar na faculdade. E aqui a UFRJ vai pagar. Se você passar nesse intercâmbio cultural. Então, a gente tem muito essa troca. Tem esses alunos de fora aqui, que é super legal pra gente aprender com a experiência deles também. E tem, obrigatório, chinelo. O universitário do Rio de Janeiro, ele vai de chinelo, sabe? Ah, tem gente que vai usar tênis, que vai trabalhar, que vai usar outros sapatos. Ah, mas aí não é só o universitário, né? É verdade, é verdade. Tá todo mundo de chinelo aqui, sabe? É comum. O pijama tem também, mas é sempre assim, roupa de calor. Você vai encontrar o povo de crop, de blusinha de regata, estudando. E é isso. Até porque uma parte das faculdades públicas aqui, elas não vão estar com aquele ar-condicionado superpotente, sabe? A gente vai sentir calor. E às vezes, por exemplo, a universidade onde eu estudo, ela fica do lado do Pão de Açúcar, que é um superpão turístico. Então, tem praias ali. Você pode sair da universidade e ir pra praia, se você quiser. Nem todo mundo faz, porque normalmente tá todo mundo muito desesperado com matéria pra entregar. Mas, assim, sabendo equilibrar as coisas, que também é muito importante você ter vida social. Sua vida não é só trabalho, sua vida não é só faculdade. Cara, você super consegue, sabe? Você vai ali pra praia, você vai tomar um show, você vai fazer alguma outra coisa. E tem conversa, porque isso é uma coisa muito importante. Networking fortíssimo. Tem empresas enormes aqui no Rio de Janeiro. E, às vezes, você conversar com um amigo seu, alguém ali na praia. Cara, você tem uma troca de alguém que tá estagiando em um lugar muito maneiro, de alguém que tá em um outro curso, que é muito interessante, que te acrescenta demais. Então, assim, muito movimentado, muita troca e calor, sabe? Todo mundo, assim, com roupa informal mesmo, trabalhando, estudando do jeito que dá. Bem adaptado. Tchau, tchau.